do que a coragem que Deus colocou em seu coração, entendeu? Arrisque, faça, erre, quebre a cara, mas faça alguma coisa pra sair desse imã chamado zona de conforto. Ninguém, ninguém mesmo pode fazer isso por você. Só você pode agir em mudar os seus resultados. Pense nisso. Viaja rápido. Acredite, há um Deus muito grande que nos prometeu vida em abundância. Mas você tem...